Boa noite, gente! Vamos cantar mais Aleluia! Vamos cantar! Buscai primeiro o reino de Deus E a Sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia! Aleluia! Não só de mal o homem viverá Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia! Aleluia! Se vos perseguirem Por causa de mim Não esqueçais o porquê Ah, se vos perseguirem Não é o servo maior que o Senhor Aleluia, aleluia Quer com mais, quer bebês Quer façais qualquer coisa Tudo fazes para a glória de Deus Aleluia, aleluia Por causa de mim, oh reino de Deus E a Sua justiça Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia!